Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo lenço ou bandana com esse ponto maravilhoso e muito famoso que a marca Prada utilizou para fazer várias peças com ele entre elas bandanas eu sou a Patricia Guedert e esse é o meu canal Patricia Guedert Crochê se você ainda não é inscrito já se inscreve, deixa o seu like deixa aqui também nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhe esse vídeo fazendo isso vocês vão estar colaborando comigo e aí, vamos fazer a sua? Bora crochetar? Então vem comigo! ficou com a medida de 30 centímetros de altura de largura daqui até aqui ficou com 38 centímetros e da pontinha até a outra pontinha aqui do cordão toda essa partezinha aqui ficou com 94 centímetros para essa peça eu vou usar o fio parroco natural 4 e vou usar uma agulha para crochê 3,5 milímetros agulha de tapeçaria e tesouro faço aqui o nozinho inicial caso você queira fazer um outro tamanho esse ponto ele é múltiplo de 4 mais 1 ou seja, você vai fazer as correntinhas iniciais contando de 4 em 4 correntes até atingir o tamanho desejado para a sua peça depois faça uma corrente e logo após inicie a primeira carreira e para essa peça eu vou fazer 53 correntes 1, 2, 3, não aperte muito as correntes, tá? faça bem suave 4, tenho aqui as 53 correntes agora eu vou pular a primeira corrente e na segunda corrente eu vou fazer um ponto baixo essa alcinha que está na agulha eu não conto com corrente então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente laço a agulha e faço aqui um ponto baixo laço a agulha na próxima correntinha de base vou fazer um meio ponto alto coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e faço aqui um meio ponto alto laço a agulha coloco a agulha na próxima correntinha e vou fazer aqui um ponto alto agora eu vou laçar duas vezes a agulha e na próxima correntinha de base vou fazer um ponto alto duplo agora eu vou prender esse ponto vou pular três correntes na corrente seguinte vou fazer um ponto baixíssimo coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente laço a agulha e puxo esse fio fazendo um ponto baixíssimo aqui e prendo o ponto olha que lindo que já tá ficando faço cinco correntinhas uma duas três quatro cinco pulo a primeira correntinha na próxima faço um ponto baixo na próxima correntinha faço um meio ponto alto na próxima correntinha faço um ponto alto laço duas vezes a agulha e na próxima correntinha vou fazer um ponto alto duplo agora vou prender o ponto vou pular três correntes na seguinte faço um ponto baixíssimo vou fazer mais cinco correntes uma duas três quatro cinco pulo a primeira corrente na seguinte faço um ponto baixo na próxima correntinha faço um ponto alto duplo na próxima correntinha faço um ponto alto duplo e agora vou prender com um ponto baixíssimo esse ponto pulo três correntinhas na seguinte faço um ponto baixíssimo e eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira qualquer dúvida volte o vídeo finalizando a primeira carreira aqui eu fiz um ponto com um ponto baixo um meio ponto alto um ponto alto e um ponto duplo pulo três correntinhas de base e agora vou prender esse ponto com um ponto baixíssimo aqui na última correntinha e aqui eu não vou fazer nada que aqui é o nozinho inicial e tá ficando lindo desse jeito agora vamos para a próxima carreira agora eu vou para a segunda carreira vou virar o trabalho e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo até chegar ó aqui nesse ponto bem perto do topo desse ponto aqui tá então no próximo ponto de base ó aqui cada um é um ponto de base vou colocar a agulha por baixo dessas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo e no próximo ponto de base faço outro ponto baixíssimo aqui eu já fiz o segundo ponto baixíssimo no próximo ponto de base faço aqui outro ponto baixíssimo então aqui eu fiz três pontos baixíssimos agora eu puxo essa alcinha que está na agulha aqui ó no topo do ponto ó tem duas alcinhas aqui coloco a agulha pela parte de trás embaixo das duas alcinhas ó pego essa alcinha coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás opa pegou ali um fiozinho agora eu vou colocar a agulha pela parte da frente embaixo dessas duas alcinhas que eu acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás e vou fazer um ponto baixíssimo então coloco a agulha por baixo das duas alcinhas laço a agulha e aqui eu faço um ponto baixíssimo agora eu vou fazer cinco correntinhas uma duas três quatro cinco e vou repetir esse ponto aqui pulo a primeira correntinha na seguinte faço um ponto baixo na próxima correntinha vou fazer um meio ponto alto e vou dar duas laçadas na agulha e na próxima correntinha vou fazer um ponto alto duplo agora eu vou prender esse ponto no topo desse ponto alto tem duas alcinhas coloco a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo eu vou fazer cinco correntinhas e vou repetir o ponto então pulo a primeira correntinha na seguinte faço um ponto baixo agora eu vou fazer um meio ponto alto na próxima correntinha faço um ponto alto e laço duas vezes a agulha na próxima correntinha faço um ponto alto duplo e vou prender esse ponto ó com um ponto baixíssimo e olha como tá ficando lindo e eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira finalizando a segunda carreira aqui eu fiz um ponto com um ponto baixo um meio ponto alto, um ponto alto e um ponto alto duplo e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo pra prender esse ponto então aqui no topo desse ponto coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto baixíssimo e aqui eu finalizo a segunda carreira olha como tá ficando lindo demais agora eu vou pra terceira carreira, vou virar o trabalho na terceira carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na segunda carreira então no próximo ponto de base coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo então eu vou caminhar com um ponto baixíssimo na lateral desse ponto aqui eu já fiz um ponto baixíssimo aqui o segundo e aqui o terceiro puxo essa alcinha que está na agulha no topo do ponto coloco a agulha por baixo das duas alcinhas pego essa alcinha e coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás agora coloco a agulha pela parte da frente embaixo dessas duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo deixa eu puxar aqui um jeitinho, pronto aqui eu fiz o ponto baixíssimo e agora vou repetir o ponto fazendo cinco correntinhas duas, três, quatro, cinco pulo a primeira correntinha na seguinte faço um ponto baixo na próxima correntinha faço um meio ponto alto na próxima correntinha faço um ponto alto e laço duas vezes a agulha e na próxima correntinha faço um ponto alto duplo agora vou prender esse ponto no topo desse próximo ponto aqui faço aqui um ponto baixíssimo e eu vou repetir assim tá? a mesma coisa que eu acabei de fazer até o final da carreira finalizando a terceira carreira aqui eu acabei de fazer um ponto e agora vou fazer um ponto baixíssimo pra prender ele então aqui no topo desse ponto coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e aqui eu faço um ponto baixíssimo finalizando a carreira ó, a cada carreira vai diminuindo um ponto, tá? então aqui nós temos, ó, 12 pontos nessa carreira aqui nós já temos 11 pontos nessa carreira aqui nós temos 10 pontos a cada carreira vai diminuindo um ponto, tá? até restar um ponto só no final, tá? então eu volto aqui quando estiver com um ponto só, tá? então é só fazer a mesma coisa que já foi feito aqui, tá? qualquer dúvida é só voltar o vídeo o início é a mesma coisa nós vamos iniciar aqui, né? subindo três pontos baixíssimos aqui do ladinho como nós fizemos na carreira anterior e depois é só dar continuidade e finalizar da mesma forma que acabamos finalizando aqui, tá? qualquer dúvida é só voltar o vídeo então aqui, ó, eu fiquei só com um ponto no final, tá? então foram feitas uma carreira, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras, tá? cada carreira, como eu falei, foi diminuindo um ponto agora vamos aqui cortar o fio vamos deixar aqui mais ou menos 20 centímetros de fio pra arrematar laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessa alcinha e agora vamos arrematar o fio aqui eu coloquei o fio na agulha tapeçaria para arrematar o fio vou escolher esse ladinho aqui, ó, o lado do avesso e esse lado como lado direito essa peça, ela não tem lado direito e avesso porque é carreira de ida e volta, tá? mas eu vou escolher esse lado aqui do lado do avesso porque eu vou arrematar o fio então depois eu uso o outro ladinho como lado direito, tá? então aqui é o lado do avesso, né, que eu considero o avesso passo com a agulha e fio por baixo, ó, das alcinhas dos pontos e vou passando aqui, ó por baixo da alcinha de cada ponto vou pra cá, pulo uma alcinha do ponto e volto pulo outra alcinha do ponto e volto dou um pouquinho, uma puxadinha aqui de leve, né, pra não repuxar e aqui eu corto o fio e do outro ladinho eu vou fazer da mesma forma, tá? vou passar também pelo lado do avesso indo, voltando, indo e corto o fio então aqui a peça já está arrematada e agora nós vamos fazer o cordãozinho aqui pra amarrar, tá? agora eu vou começar a fazer o cordão da bandana faço aqui o nozinho inicial e agora eu vou começar a fazer as correntinhas 1, 2, 3, 4 não aperte muito as correntes, tá? faça bem suave porque nós vamos trabalhar, ó, na próxima carreira nessas alcinhas, ó, de trás da corrente e se fizermos a correntinha muito apertada vai ser difícil de colocar a agulha nessa alcinha de trás da corrente, tá? então aqui eu já fiz 4 correntinhas 5 aqui eu tenho as 50 correntinhas você pode fazer esse cordão maior também, tá? então eu vou pular a primeira correntinha e começo a trabalhar a partir da segunda correntinha colocando a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de trás da corrente aqui a parte da frente da corrente e aqui a parte de trás, tá? essa alcinha que está na agulha eu não conto como corrente então pula a primeira corrente na corrente seguinte coloco a agulha por baixo dessa alcinha aqui e faço um ponto baixíssimo sobre cada correntinha colocando a agulha por baixo dessa alcinha de trás eu vou fazer um ponto baixíssimo olha como fica mais fácil de trabalhar quando as correntinhas ficam mais soltas e olha como tá ficando lindinho muito fofo, né? fica um cordãozinho perfeito procure também não apertar muito esse ponto, tá? pra não ficar repuxadinho e eu vou fazendo assim até chegar ao final desse cordão cheguei ao final do cordãozinho então aqui, ó, eu vou colocar a agulha na última alcinha da corrente e faço aqui um ponto baixíssimo agora eu vou prender na bandana então agora nós vamos prender o cordão na bandana então essa partezinha aqui, ó foi que eu fiz as correntinhas e a primeira carreira, tá? então aqui, ó, bem na pontinha e essa parte aqui é a parte direita da peça, tá? o outro ladinho foi onde eu arrematei o fio então aqui, ó, eu venho nesse ponto aqui esse ponto alto duplo bem na pontinha, ó, embaixo das duas alcinhas coloquei a agulha, ó e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó assim, tá? aí depois nós vamos arrematar esse fio aqui aí já vamos prender melhor essa alcinha aqui, tá? agora aqui, ó nessa correntinha aqui nós vamos fazer três pontos baixos um dois três três então fiz aqui os três pontos baixos nessa junção aqui, ó de dois pontos embaixo das duas alcinhas da corrente faço um ponto baixo no próximo espaço vou fazer também três pontos baixos nessa junção entre um ponto e o outro, né foi feito um ponto baixíssimo aqui eu faço um ponto baixo e eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira cheguei ao final aqui eu fiz três pontos baixos e no próximo ponto de base coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo e agora eu vou fazer cinquenta correntinhas uma não esquecendo procure deixar as correntinhas mais frouxinhas porque na próxima carreira nós vamos trabalhar essa alcinha aqui de trás, tá? então aqui eu fiz cinco peraí três seis sete fiz aqui as cinquenta correntes agora eu vou trabalhar nessas alcinhas de trás da corrente então viro aqui a corrente então eu vou pular essa primeira corrente na seguinte coloco a agulha por baixo dessa alcinha de trás e faço aqui um ponto baixíssimo na próxima correntinha na alcinha de trás faço outro ponto baixíssimo e eu vou fazendo assim até chegar essa partezinha aqui tá? aí eu volto aqui pra mostrar como finalizar finalizando aqui o cordãozinho de correntes aqui eu tenho mais uma alcinha na agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo agora eu vou cortar o fio vou deixar mais ou menos vinte centímetros de fio laço a agulha e puxo esse fio aqui aqui ó eu vou arrematar ó ele já fica mais presinho tá? ó vai ficar bem presinho aqui e do outro ladinho também ó eu vou arrematar aqui e ele também vai ficar mais presinho vou arrematar vindo pra cá voltando indo novamente e corto o fio tá? passando por baixo das alcinhas do ponto tá bom? então aqui a bandana já está arrematada prontinha para ser usada ficou linda demais se você gostou não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos se inscreva aqui no canal Patrícia Guederti Crochê muito obrigada pelo carinho pela atenção fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau Obrigado.